Fala, meus inscritos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Galera, conforme prometido, estou trazendo para vocês algumas ferramentas que eu adquiri aqui na garagem da marca Bosch. Pessoal, conseguimos também um cupão de desconto junto a Bosch. 15%, galera! Olha só que baita desconto! 15%. Eu irei mostrar algumas ferramentas aqui. Caso vocês tenham interesse, a pretensão, a vontade de adquirir uma ferramenta Bosch, vocês poderão comprar e usar o cupão Bosch15 e ganhar em 15% desconto. Deixarei três links de lojas para vocês das ferramentas. Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Aí vocês escolhem e verificam qual tem o melhor preço. Tá bom, galera? Algumas ferramentas que estão passando aí não vão estar nesse vídeo. Por quê? Nós não temos ainda os links. Assim que eu tiver o link, eu vou fazer um outro vídeo com essas ferramentas. Combinado, pessoal? Beleza! Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E um vídeo diferenciado com muitas novidades. Lembram-se que eu noticiei no canal que iria ter novidade? E uma das novidades é exatamente essa, pessoal. O vídeo que eu estarei postando hoje, dia 9 de fevereiro do ano de 2022. São várias ferramentas que eu adquiri aqui na garagem da marca Bosch, galera. Bosch tem marca, tem qualidade. Então, o que acontece? Uma das novidades que eu quero noticiar aqui para vocês é bem bacana. Primeiramente, eu quero mostrar, fazer um panorama aqui de todas as ferramentas que estão aqui na garagem. São ferramentas que serão utilizadas aí no meu dia a dia. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, essas ferramentas individualmente. A ideia nesse primeiro vídeo é mostrar as ferramentas e vem a novidade também, além das ferramentas que eu irei mostrar para vocês, que eu consegui junto a Bosch. Inclusive, quero agradecer, aproveitar a oportunidade e agradecer a Aline, que proporcionou um cupom de desconto, galera, para os inscritos do canal de 15%. Olha só que legal, pessoal. Então, se algum inscrito do canal queira comprar uma máquina, seja uma furadeira, uma serra tico-tico, uma esmerilhadeira, uma lanterna, broca, disco flap, disco de corte Bosch, disco multimaterial, galera, a hora é agora, hein? Por quê? Porque eu consegui junto a Bosch um desconto de 15%. E o cupom é BOSCH15. E as URL, ou seja, os links de cada produto desse, estará abaixo na descrição do vídeo. Certo, pessoal? É só clicar lá e você será direcionado para a loja, aonde você vai poder adquirir a sua ferramenta utilizando o cupom de desconto BOSCH15 de 15%. Isso é uma forma de retribuir a vocês todo o apoio que vocês dão aqui para o canal. Então, eu quero agradecer a Aline, quero agradecer a Bosch por essa oportunidade de ter proporcionado esse cupom de desconto. Eu fiquei muito contente. Então, pessoal, é para vocês esse cupom, tá? Faça um proveito aí. Agora é a hora de adquirir uma ferramenta da marca Bosch. Bosch é indiscutível. Uma marca consagrada no mercado com ferramentas topíssimas, né, pessoal? Ferramentas premium aí, ferramentas de alta qualidade. Certo? Galera, negócio é o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar ferramenta por ferramenta para vocês, tá? Depois, abaixo no vídeo aí na descrição, deixarei as URLs, os links para vocês, caso tenham interesse, clicar lá e fazer o uso desse cupom aí de 15%, né? BOSCH15. 15% desconto. É um bom desconto, hein, pessoal? Aliás, um baita desconto, tá? Então, eu vou fazer um vídeo individual para vocês. Aí, depois que eu fizer esse vídeo aqui, eu vou mostrar máquina por máquina, falando das características técnicas e colocando elas para trabalhar. Combinado, pessoal? Então, vamos fazer dessa forma. Então, eu vou fazer uma geralzona agora. Já vou colocar o cupom desconto. Aproveitem, pessoal. Sabe por quê? Porque é o seguinte. O cupom desconto é válido por 30 dias. É o que eu consegui. Junto a Bosch, tá? Então, agora é a hora. Certo? Então, aproveitem aí. Se você quer comprar uma ferramenta Bosch, manda ver. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o vídeo. Eu quero mostrar máquina por máquina. E a gente vai se falando aí. Furadeira e parafusadeira Bosch, galera. Modelo GSB 180 LI profissional. Já fiz alguns testes com essa parafusadeira e furadeira aqui. Gostei demais, galera. É uma máquina muito, mas muito top mesmo, pessoal. A marca dela está aí. GSB 180 LI. O modelo, aliás, a marca é Bosch. Profissional. Tem as ventilações aqui em cima. Tem ventilação do lado. Você consegue trocar o carvão pela lateral. Mas tudo isso a gente vai falar aí quando eu fizer o vídeo mais específico, mais detalhado da máquina. Tá? O cabo aqui tem um emborrachamento que dá uma empunhadura legal. Ela tem duas velocidades. Tá? Ela tem controle de torque. Ela serve tanto para a parafusadeira, certo? Furadeira e impacto. É uma maquininha muito show, galera. Muito top, viu? Tem o martelete dela aqui, né? Então você consegue furar tijolo concreto, né? Quando você precisa. É uma maquininha muito top. A bateria dela, 18 volts, 2A de lítio. Uma bateria muito legal. Muito show. Conexão fácil. A Bosch desenvolveu uma tecnologia de bateria intercambiável. Que é muito legal. Praticamente as baterias de uma máquina servem em outras. Então isso é muito legal. Ela tem um LED aqui também. Quando você aciona, o LED acende. Certo, galera? Então realmente é uma furadeira muito top mesmo, pessoal. Mas irei falar mais tecnicamente da máquina nos próximos vídeos, tá? Mandril aqui também de engate. O engate dela é de aperto, tá? Você não precisa de chave. Muito legal mesmo, pessoal. Vem com a bateria. E vem também com esse carregador de bateria aqui também da Bosch. Certo, galera? Profissional. Um belo carregador de bateria aí também. Que depois a gente irá falar mais detalhamento técnico deles. O objetivo do vídeo agora é apenas lançar mesmo aí. Acho que melhor assim. É lançar para vocês aí os produtos com os links para vocês usufruírem aí do cupom. Certo, galera? Ela vem nessa maleta aqui. Ela vem nessa maleta aqui também, pessoal. Tá? Onde você pode guardá-la e transportá-la. Mas tudo isso aí, no vídeo que eu irei fazer individual, mostrarei para vocês. Deixarei aí o link dessa furadeira para a fusadeira GSB180LI. Aí abaixo do vídeo é só clicar. Tem cupom desconto, lógico. Bosch 15. Você fatura 15%. Lembrando a todos, galera, é por 30 dias, hein? Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022. Então o cupom Bosch 15 com desconto de 15% é válido por 30 dias. Certo, galera? Tomaram nota aí? Aproveitem. Oportunidade única, hein, pessoal? Máquinas qualidade Bosch. Serra Tico-Tico, Bosch, marca Bosch, modelo GST650, galera. Nossa, eu estava precisando de mais de uma Serra Tico-Tico aqui na garagem para fazer aí meus projetos. E eu estou com essa aqui da Bosch. Qualidade Bosch, né, galera? Indiscutível. Essa Serra Tico-Tico, está aí a marca profissional GST650, a marca Bosch aqui. Olha que Serra Tico-Tico top, galera. Olha só. Vou fazer vídeo aí. Inclusive, preciso fazer uma base para a minha extensão. E vou fazer essa base. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer. E vou usá-la com toda certeza para fazer o desenho na madeira. Tá? Olha que top essa Serra Tico-Tico, galera. É lógico que maiores informações aí a gente vai falar aí no próximo vídeo, tá? Tem cupom de desconto? Tem? Tem um link? Tem. Está abaixo na descrição do vídeo, galera. Dá uma olhadinha lá. Vai ter vários cupons. Vai ter vários links lá. Aliás, vários links. É só clicar no link e você será direcionado para a loja. E você aplica o cupom no fechamento da sua compra. Bosch15 e fature 15%. Vem também. Ela vem com uma serra, com uma serra para você já, praticamente já utilizar, tá? Serra Tico-Tico aí. Ok, pessoal? Marca Bosch. E você tem todo o conjunto aí de serras Tico-Tico aí. Com aplica, com dois tipos de aplicações. Ok? Tudo isso vai estar no link. Vai estar no link também abaixo na descrição do vídeo. Clicou, será direcionado para a loja. E você usa o cupom Bosch15 e fatura 15% de desconto, galera. Olha aí. Certo? Uma maquininha muito importante. Principalmente para a galera que gosta de praticar aí. Marcenaria. Robista. Na maquinaria. É muito importante, galera. Aqui na garagem estava fazendo muita falta para mim. Realmente ela vai ser muito, muito, mas muito útil mesmo. Certo, pessoal? Cupom de desconto. Bosch15. Fatura 15% de desconto, galera. Link abaixo do vídeo. Mais duas ferramentas top, galera. Esse conjunto de brocas aqui para concreto e pedra da Bosch, modelo Robust Line CY5 e esse disco de corte multimaterial. Galera, esse conjunto de brocas para concreto e pedra é muito legal. Ele vem nesse conjunto aqui, que deixa as brocas tudo bem armazenadas para transporte. Fica tudo organizado, não fica jogado na caixa de ferramenta, ou na bolsa, ou na mochila. Tá? Então ele fica bem guardadinho. Marca Bosch, você vem aqui, aperta aqui, o conjunto abre. E essas aqui são as brocas multimateriais. Essas aqui são as medidas. Galera, olha a qualidade dessas brocas aqui, pessoal. Olha que show. De broca. Quando a gente compra ferramenta com marca e ferramenta de qualidade, é outra coisa, galera. Dá uma olhada nisso aqui. Olha essas brocas. Olha a qualidade dessas... Deixa eu acender aqui. Olha a qualidade dessas brocas. Olha isso aqui, pessoal. Qualidade... Nossa, indiscutível, né, pessoal? E essas brocas têm uma dureza muito grande, galera. Por quê? Tem que ser, senão você não consegue perfurar pedra e concreto. Então essas brocas aí, segundo o fabricante Bosch, ela é produzida em aço, tá? Tem uma combinação de uma mistura de carbeto, de tucistênio com arestas de corte com diamante. O diamante é muito duro, né, galera? O diamante tem uma dureza muito grande. Por isso que essas brocas aqui são realmente resistentes. Então, olha só, baita brocas, hein? Tem no link aí? Tem, galera. Clica no link. Tem várias lojas aí, as três lojas que eu vou estar disponibilizando aí, abaixo na descrição do vídeo. Você clica e vai ser direcionado para essas lojas. No fechamento da compra, você digita o cupom Bosch15 e obtém 15% de corte. Certo, galera? Pessoal, e esse disco de corte aqui é muito legal também, porque ele é multimaterial. Um disco de corte para ser utilizado em esmerilhadeira. E ele, por ele ser multimaterial, é uma ferramenta inteligente. São ferramentas que você reaproveita em outros materiais. Então ele corta madeira, madeira com prego, madeira com resto de alvenaria, drywall, tubulação de cobre. Então é um disco muito legal, qualidade, Bosch, pessoal, olha aí. Muito show. Deixa eu apagar aqui. Qualidade Bosch. É um baita disco, pessoal. Tá? Olha a qualidade do disco. Muito show. Em aço, tá? É um disco muito bacana, muito legal para você ter aí na caixa de ferramenta. Principalmente nos prestadores de serviços. Então um disco desse que você pode cortar vários materiais é muito interessante. Tem no link aí também? Tem. Tá abaixo do vídeo. É só clicar e você será direcionado para as lojas. Tem cupom de desconto? Tem. Digita lá no fechamento da compra, no carrinho. Bosch15. Eu tenho 15% de desconto, galera. Certo, pessoal? Show de bola, hein? Aproveita esse desconto aí, pessoal. Porque, na verdade, é válido por 30 dias, tá? Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Então esse cupom Bosch15 com desconto de 15% é válido por 30 dias. Então agora é a hora de comprar aí, obter uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta premium, uma ferramenta top da Bosch, hein? Usando o cupom aí, Bosch15 e ganha 15% de desconto. Certo, galera? Show de bola. A hora é agora, hein? Aproveitem. Chegamos no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, é a nova parceria aqui do canal, a Bosch. Então eu espero que realmente, com esse cupom de desconto que a Bosch forneceu, através da Aline, na qual eu quero mais uma vez agradecer, seja útil para vocês. Você, profissional, você, robista, que tem vontade de adquirir uma ferramenta da Bosch, a hora é agora. Use o cupom aí, Bosch15 e ganhe 15%. Exclusivo aqui do canal da Mecânica de Garagem, especialmente para os inscritos do canal. Certo, galera? Tem muitas ferramentas ainda que a gente não postou ainda, porque não tem o link. Então fique ligado no canal, que em breve, na hora que tiver os links, eu vou fazer um vídeo específico delas, tá? Com o link e com o cupom de desconto também. Certo, pessoal? É isso aí, galera. Novo parceiro do canal, Bosch. Quero agradecer a Bosch aí pelos equipamentos, pelas ferramentas. E sempre procurando trazer aqui o melhor para atender a necessidade de vocês. Um abração a todos, até o próximo vídeo, a próxima dica. Fui!